Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. O objetivo dessa prática é ajudá-lo a alcançar um profundo estado de relaxamento e lhe conduzir a uma maravilhosa noite de sono. Agora, se possível, num local tranquilo e com poucos estímulos. Deite-se de costas e descanse. Busque conforto e comodidade na postura em que irá permanecer. Afaste suas pernas até que ultrapassem a largura de seus ombros. Entra em que as mãos sejam e descanse. Entra em que as mãos sejam e descanse. Entra em que as mãos sejam e descanse. Feche os olhos. Respira em que as mãos sejam e descanse. Retenha o ar. Respire. e comece a relaxar todo o seu corpo. A partir de agora, não se movimente mais, a não ser que seja necessário fazer algum ajuste. Caso contrário, permaneça imóvel até adormecer. Tenha certeza de estar confortável e solte-se como se estivesse se entregando aos braços da divindade de sua crença. Observe os pensamentos presentes em sua mente. Mas faça isso como quem observa ondas do mar que vêm e que vão. não seja conduzido por essas ondas que são seus pensamentos. apenas os reconheça e quando o fizer imagine-se se distanciando de cada um deles. compreenda que pensamentos são fenômenos efêmeros e que facilmente se desfazem. é natural que pensamentos e sentimentos continuem surgindo. E se isso acontecer, tudo bem. Não lute contra aquilo que a sua mente produz. Continue observando como uma criança curiosa. Enquanto faz isso, permita que seu corpo comece a alcançar estados mais profundos de relaxamento e tranquilidade. Sinta todo o peso de seu corpo. Sinta suas costas tocando essa superfície em que está. À medida que se entrega, você parece ficar mais e mais pesado. Como se estivesse sendo puxado para o centro da Terra. Inspire. E expire. Aos poucos, permita que o seu corpo descanse. Se renda à poderosa gravidade do planeta. Note que o seu corpo vai se ajustando aos poucos. Enquanto a sua mente desacelera e acessa estados mais tranquilos e lúcidos. Inspire. Inspire profundamente. E, ao expirar, relaxe seu corpo de cima para baixo, lá do topo da sua cabeça, descança até as pontas de seus pés. Inspire. Expire e descanse. Descanse. Sinta sua respiração em sua plenitude. Comece a reconhecer os pequenos espaços que existem entre suas inspirações e suas expirações. E suas expirações. É profunda. É profunda. Lenta. E cadenciada. Sinta o ar entrando por suas narinas. Se espalhando por todo o seu cérebro. Dissolvendo qualquer desconforto. Ou estado ansioso. Mantenha-se em silêncio. Mantenha-se em silêncio. Até adormecer naturalmente. Saia-se em silêncio. Saia-se em silêncio. Aja-se em silêncio. Até adormecer naturalmente. Lenta. Adormecer naturalmente. Ava. Alta a terraza. Em silêncio. Ava. Ava. Amém. 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 Amém.